Raquel Varela é quem sabe o que diz Mas Portugal com jornal chamariz Vasculharam o currículo dela Querem bancar o juiz Da universidade que não tem Porque ela sabe explicar muito bem Mas essa gente é ignorante também O autoplágio é a acusação de quem dispensa A citação de rodapé e as referências Eu já chamei pra você ler Você não leu porque não quis Raquel Varela é quem sabe o que diz Eu já falei, Raquel Varela é quem sabe o que diz Mas Portugal com jornal chamariz Vasculharam o currículo dela Querem bancar o juiz Da universidade que não tem Porque ela sabe explicar muito bem Mas essa gente é ignorante também Contar palavra é coisa de analfabeto Tivesse lido, aprenderia algo de certo Pra que ligar a quem não sabe Aonde mete o seu nariz Raquel Varela é quem sabe o que diz Raquel Varela provou que é dela O que diz Opa, manda-te um cheirinho de alecrim Da limar Opa, manda-te um cheirinho de alecrim Opa, manda-te um cheirinho de alecrim Opa, manda-te um cheirinho de alecrim